E ainda em 2013, depois de 7 anos, queria que você falasse o que aconteceu naquele vestiário da Arena do Grêmio depois do pênalti do Pato. Saiu agressão, não saiu agressão, teve um jogador em cima do outro, porque a gente que estava do lado de fora, a gente ouviu uma gritaliada danada dentro do vestiário, Roberto. Não, gritaria, gritaria. No primeiro momento, silêncio. Todo mundo com cara de revoltado, vamos dizer assim, esperando alguém acender a pólvora, riscar o fósforo, sei lá. Estava assim, sabe aquele clima pesado e ruim. Aí o Tite falou que, eu nem lembro as palavras dele, que eu também estava nervoso até demais. Aí todo mundo, aí o negócio começa a um falar, o outro falar, o outro falar, e você sabe tudo contra o jogador, porque é uma atitude, ele não perdeu um pênalti, é diferente. Se ele perde um pênalti, ele entra no vestiário abraçado por todo mundo, como cansei de ver. Ele não perdeu, perdeu, foi brincar. Ele brincou com um clube do tamanho do Corinthians e com 30 milhões de torcedores. Lá não era o lugar de brincar. Uma competição de mata-mata, não é hora de brincar. Se nós já tínhamos perdido dois pênaltis. Pelo amor de Deus. Bom, enfim, coisas que já foram, mas não é difícil de engolir. Mas ele ficou num canto, as pessoas foram falar com ele. Ficou sentado, ficou sentado lá, querendo se desculpar, que ele bate desse jeito. Mas não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Todo mundo tem a percepção de que quando você erra um pênalti, é quando você bate de um jeito que não bate. E não é normal no futebol você fazer um negócio daquele num goleiro daquele, de dois metros de altura. Se ele levanta a mão, pelo amor de Deus, nem por ângulo, nem físico a bola entra lá. Não dá espaço físico para aquela bola entrar. Não tem como. O Dida com dois metros de altura e o braço erguido vai para mais de três metros. Por que isso? E o Pato, inclusive, deu uma entrevista outro dia. Falou que os jogadores tiveram uma espécie de ciúme dele pelo quanto que ele chegou ganhando, pelo tanto que foi gasto na contratação dele. Você chegou a ver essa entrevista? Eu vi. Tudo bem. Ele pode até achar isso. Eu não vou... Não dá para mim estar na cabeça de cada jogador. Pode ser até que tenha alguém que tenha achado isso. Fica com ciúme. Eu nem sei se isso vale. Mas ele também não se ajudou muito, né? Presidente, até... Muito. E quando você chega num lugar e você quer se ambientar, você se esforça, né? Até para pegar o gancho que o Belo está falando do Pato, eu me lembro da sua chateação, mas na época, obviamente, ali, vocês na diretoria, vocês não iam ficar falando de números, de nada. Mas aquela proposta dele para a China, eu me lembro de vocês falarem alguma coisa assim, pensa numa casa grande e a proposta é uma mansão. Era alguma coisa, uma figura que vocês usaram assim, que era um caminhão de dinheiro para todo mundo, para ele, para o clube, etc. E ele simplesmente falou que não iria. Enfim, vocês ficaram até muito chateados porque poderia até... As duas mãos poderiam ser bom para todo mundo. Hoje, depois de tantos anos, enfim, era muito dinheiro mesmo? No dinheiro de hoje, ainda seria muito dinheiro? Muito dinheiro. Como que vocês ficaram muito... Como que vocês tentaram ali conversar e não teve negócio? Você acha... É porque você, Vessone, você depende do atleta da concordância. Sem o atleta da concordância, o esporte dá o país inteiro, não vai resolver. Ele tem que concordar. E na época, ele alegou que ia namorada, não queria ir embora, enfim. Não aceitou, não aceitou. E um ano depois, ele foi, né? Enfim... E você acha que aquela vez, enfim, foi meio que para devolver um pouco que na cabeça dele ele tinha sofrido? Basicamente isso, né? Pode ser. Ele não quis ajudar o clube. Se não queria prejudicar, não quis ajudar, né? Isso, isso, isso. Pelo menos o que eu acho. Posso estar até sendo leviano, mas o que eu acho é que ele não quis ajudar o clube. O que eu acho que ele não quis ajudar o clube.